E hoje nós acolhemos a pergunta e a participação da dona Silvia, lá da Vila Canaã. A dona Silvia pergunta assim, Francisco Júnior, os envelopes que recebemos na missa para coletas é só aqui em Goiás? Silvia, de acordo com o que foi votado na Assembleia Geral da CNBB desde 1998, as referidas coletas são nacionais, elas acontecem no Brasil inteiro, são em número de cinco e tem a seguinte destinação. No terceiro domingo do advento é feita uma coleta para a evangelização, destinada ao trabalho evangelizador da igreja no Brasil. No encerramento da quaresma existe a coleta da campanha da fraternidade, destinada ao fundo diocesano da solidariedade. Na sexta-feira santa nós temos a coleta destinada para a manutenção dos lugares santos. No domingo, entre 28 de junho e 4 de julho, é feita a coleta para o óbulo de São Pedro, pelas necessidades da igreja em todo o mundo. Esta é feita no mundo inteiro. E por fim, a coleta em outubro para as missões e santa infância, isto é, para as pontifícias obras missionárias. Mas você pode conhecer melhor e ter mais segurança com relação às suas doações, buscando mais informação no Diretório da Organização da Igreja no Brasil, na CNBB, Diretório da Organização da Igreja no Brasil, traço CNBB, na página 37. Tá bom?